Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal aqui é o Macanay e estou aqui para vos trazer mais um vídeo de Naze Narid Desta vez vamos para o deserto What the hell? Começa bem Calma Calma, deixe-me pensar um bocadinho Não, sai daqui Não Tem que ser rápido Vai rápido Vai, não, não Fogo Super fácil Então agora tenho que ir para onde? Vou deduzir que é práctico Ah, já percebi Já percebi Não, não Não, sai Ok Está ainda há bocado de conseguir fazer o salto perfeitamente Ok, isto me afeta Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ah, já percebi porque é que não estava a dar Não, não Não, não Não, não Acho que já sei. Vou ter que fazer assim. Já percebi. Não era assim tão difícil. Era esquisado ter morriso. Fogo. Agora vou ter que cair, apanhar isto. Devia ter saltado, depois esquivar e fazer o coiso. Ok, sim. Fogo, falhei. Ai, que desgraça. Então, não gostei de passar agora o jogo? Calma, eu também estou a fazer isto mal. Fogo, falhei. O Mantecate já está a fazer a loop. Ai, meu santo deus. Ai, que caraças. Vamos. Pronto, finalmente. Será que eu posso sair daqui? Não, vou-se embora. Será que eu posso matá-los? Não. Mal me tocou. Eu vou estar mesmo mal com este nível. Vão-se embora vocês. Ah, estava quase. Estava quase a passar o nível. Fogo. Então, começam-me já a disparar. Assim eu não vou longe. Tá, bem então. Como é que eu vou passar isto? Haha. Uai. Por quê? E agora? Ah, já percebi. Então. Olha. Eu vou fazer isto. Vamos fazer assim. Já sei como é que vou fazer isto. Bolas. Ok. Sim. Ok. Para já ter um. Não. Vou morrer. Matem. Ok. Ok. Olha quantos é que são. São dois. Bichai-me. Ah, se não fosse a aranha eu ia conseguir. Fogo. So bom. Yeah. Ah, isto não. Fogo. Não. Não. Sai. Sai. Ah, não tinha qualquer tipo de hipótese. Morreu com o rabo na cara. Será que consigo? Consigo. Mais um boss. Ah, não sei se sinto preparado para isto. Ah, está real? Não posso apanhar isto? Não. Então como é que eu faço? Ah, tenho que acertar naquilo. Ah, tenho que acertar naquilo. vou05. Ah, não, se... Música Música Yeah, sou bom Flawless Victory Hora de entrada para Nasunarif Finalmente chegamos Quem és tu? Soto Spirits Yeah Música 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 Ok, tenho que usar a minha própria língua para o matar Senão vai ser fácil Preparem-se para mais uma montagem Música Música E já está pessoal Consegui matar a minha própria, meu próprio espírito Se você me derrubar, você só vai te matar. Então seja isso. Vou dar o resto depois da vida e da vida que eu tenho aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Finalmente... Fogo... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... É isso pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço. Fiquem bem. E... Até o próximo vídeo. E... 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 E...